Voltamos com mais um boletim. Inscrições do Pronatec seguem até próxima segunda-feira. Os interessados têm até o dia 16 de setembro para fazer as inscrições do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As vagas foram ofertadas em cinco regiões brasileiras e vão ser preenchidas por ordem de inscrição. Para concorrer, o candidato deve ter feito ensino médio na escola pública ou na rede particular com bolsa integral. Mais informações no site pronatec.mec.gov.br. O Boletim de Hora e Hora volta daqui a pouco.